Vamos agora para a questão número 21. Essa questão está basicamente resolvida na nossa aula de ângulo limite. A diferença é que a gente vai ter que fazer uma conta um pouquinho mais trigonométrica aqui, mas é a mesma coisa lá do ângulo limite. Ele fala que uma pequena pedra repousa em um tanque de x metros de profundidade determina o maior raio de uma cobertura circular paralela à superfície para que ninguém consiga ver a pedra. Então está aqui. Imagina que a pedra esteja aqui a uma distância x e você vai cobrir a superfície com uma boia circular de raio R. Então aqui está a boia cobrindo o negócio. E aí qual é a ideia? Você deixa o resto aberto porque qualquer raio que sair daqui vai estar muito inclinado, ele não vai sair, vai sofrer reflexão total. Como eu quero saber o raio mínimo dessa boia, eu vou pegar aqui tangente ao tangente à boia e vou fazer esse raio sair aqui, paralelo à superfície, fazendo com que ele seja o nosso limite. E aí observa que o limite aparece aqui de novo. São alternos internos. Então nós vamos usar primeiro a lei de Snell. N1 é o N da água, que é 4 terços, vezes o seno de L, é igual ao N do ar, vezes o seno de 90. Então seno de L é 3 partos. Cuidado, esse não é o triângulo 3, 4 e 5. Aqui está o L, aqui é 3, aqui é 4. Então 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 16 menos 9 vai dar 7. Então esse cateto aqui é a raiz de 7. E para que a gente quer esse cateto? Porque olha para a figura aqui, essa figura. Está vendo quem é a tangente de L? Tangente de L é R sobre X. Só que quem é tangente de L? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Acabou a questão. Então R é 3X sobre raiz de 7. Se você quiser racionalizar, 3X raiz de 7 sobre 7 metros.